Música Os dias vem e vão E eu de mim nada posso fazer Seu tempo não vou conseguir parar De acertar quando eu sei Que amanhecer eu posso sofrer Toda a lágrima de me cercar O meu caminho se estende e cresce Que a minha vez e o rei vai Lá uma nova direção E sem perder a razão eu posso alcançar Sua vontade está fina em fina Levantei as minhas mãos E com o cião não me abalarem Vem ver de minha provisão Mesmo sem ver em ti eu posso crer Levantei as minhas mãos E com o cião não me abalarem Vem ver de minha provisão Mesmo sem ver em ti eu posso crer E com o cião não me abalarem Qual a palavra divina me faz aprontuar Me faz fortuar Me faz enxergar Me fez descansar E se o mundo vier me confrontar Pois eu sei Só tu tens o melhor pra mim O meu caminho desdende e cresce, é minha frente o revés E a voz do meu pai é uma nova direção E sem perder a razão, eu faço a casa Com as vontades da cruz em sinal Levantei as minhas mãos E como se eu não me apalarei, me deixe minha provisão E mesmo sem perder a razão, eu faço o quê? Levantei as minhas mãos E como se eu não me apalarei, me deixe minha provisão E mesmo sem perder a razão, eu faço o quê? O meu pai é uma nova direção E o meu pai é uma nova direção Eu quero mais e mais sentir o teu poder E nos teus braços poder descansar Eu quero mais e mais sentir o teu poder E com saudades poder te encontrar E como se eu não me apalarei, me deixe minha pronta E como se eu não me apalarei, me deixe minha provisão E como se eu não me apalarei, me deixe minha provisão Eu quero mais e mais sentir o meu pai é um buen Olhei e encontrei Os postas que eu sempre procurei Se abre a história em que eu creci Eu decidi deixar pra trás Pensando no futuro, o passado nem me importa mais Eu respiro um novo ar, mas te mostrem que eu entrei No coração de ouvidos, a voz do rei do ser Os hoje que encontrei Trouxe a certeza que me liberaria De tudo que eu me enganei Vejo com os meus olhos o dia amanhecer Essa chance da promessa me alcançar Todo dia com os meus olhos posso ver Se o cordeiro não desiste de mim Que o mundo ao meu redor me leva a perceber Eu preciso do Senhor, ouve sua voz A minha vida com esse reação Sem virão dizer que tu és perfeito Tu és santo, Senhor Como eu vejo meu limite, o teu sangue vem pra me remarcar Os lobos se confundem e não saem do lugar Depois da guerra eu não esqueço de onde vim Se viro, todos vão seguir Mas os meus erros